O Sindileges reconhece a importância do esporte como um caminho para a interação entre os colegas e, claro, o bem-estar. Por isso, incentiva várias competições. A última foi o primeiro torneio de vôlei master feminino do Sindileges. Foi um sucesso. Nove equipes se enfrentaram, entre elas, aquelas formadas por servidoras atletas do TCU e da Câmara. Familiares compareceram em peso para torcer pelas atletas. Em quadra, elas demonstraram bom nível técnico e empenho para vencer. Esse foi o primeiro torneio de vôlei master feminino do Sindileges, que contou com 92 atletas, entre 20 e 55 anos. Os jogos aconteceram no ginásio do Clube do Exército. Nove equipes se enfrentaram durante dez dias de competição, entre elas, jogadoras do TCU e da Câmara dos Deputados. Quem vencia a melhor de três setes avançava para a fase seguinte. A organizadora do torneio sorria à toa e comemora o patrocínio do sindicato. O Sindileges é a parte principal do evento, porque ele acreditou na nossa ideia, ele dá o apoio ao servidor público na parte do esporte, da prática esportiva. Ele está sempre apoiando. Não é a primeira vez que o Sindileges apoia a gente. Já apoiou a gente em outros eventos, patrocinando o uniforme, pagando inscrições de outros torneios, que a gente participa dos torneios fora também. E o Sindileges é um dos maiores incentivadores do esporte. Ana Cristina joga seis vezes por semana. Tanta disposição fez com que ela emagrecesse 12 quilos para enfrentar o dia a dia. A servidora elogiou o nível e a organização do torneio. Eu acho que a iniciativa do Sindileges foi excelente, o que permitiu que nós tivéssemos um espaço muito bom, como vocês podem observar. Eu acho que é um dos melhores ginásios do Distrito Federal. Nove equipes muito boas, que levam a sério o voleibol, que embora sejam amadoras, né, master, são equipes que gostam muito do que fazem, levam a sério o esporte. Então foi um torneio de um nível muito bom, um espaço excelente, a organização muito boa. Então eu acredito, assim, que foi uma oportunidade, acho que um presente natal para as amantes do vôleibol do Distrito Federal. Maralice também adora o vôlei e diz que as competições são motivadoras. A gente treina mais, a ansiedade é maior, né, a gente se empenha mais e é muito bom. É bem gratificante mesmo esse torneio. Super saudável, né, ainda mais na idade da gente, né. É uma motivação, é um estímulo de vida e a qualidade de vida também, né, é muito bom. Acho que para todo mundo que pratica o vôlei ou qualquer outro esporte, né. A grande final foi disputada entre dois times de tradição do DF. Univôlei, formado pelas servidoras da Secretaria de Educação do DF e Univôlei Iate Clube. Parabéns pela participação de todas as servidoras. A grande final foi disputada entre dois times de tradição do DF e Univôlei Iate Clube. A grande final foi disputada entre dois times de tradição do DF.